Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, dessa vez é aqui da capital pernambucana Começando o vídeo aqui da Praia de Boa Viagem, que é um cartão postal aqui de Recife Também um dos bairros mais nobres da cidade E nesse vídeo pessoal, vou mostrar um pouco aqui da capital pernambucana É claro, tem muitas coisas que não vou mostrar aqui, é um pequeno resumo Pois tem muitas coisas para falar sobre a cidade E nesse vídeo um pequeno resumo aqui de alguns pontos turísticos da cidade E a praia aqui pessoal, tem aproximadamente 8 km de extensão Recife que tem a Praia de Boa Viagem, a Praia do Pina E também tem lá a Brasília Teimosa Então a praia é muito bonita, mas famosa por seus ataques de tubarão E nessa parte aqui com a maré baixa, as pessoas conseguem tomar banho apenas das piscinas naturais Com a maré alta, não é aconselhável entrar no mar, nem em áreas de mar aberto Por conta dos ataques de tubarão Aqui na Orla de Boa Viagem, tem vários edifícios como vocês estão vendo E hotéis bem bacanas E ao longo da praia pessoal, tem essas placas aí alertando sobre o ataque de tubarões E vamos seguir agora pelo centro antigo do Recife E vamos começar aqui pela igreja de São José Que foi construída no século XIX, aqui no bairro com o mesmo nome Foram precisos 20 anos para construir esse templo Que começou em 1844 e foi finalizado em 1864 Suas portas internas foram feitas inteiramente de pau Brasil E fica localizada aqui no bairro de São José, no centro do Recife E continuando pessoal, logo após a igreja sentido norte Fica o Forte das Cinco Pontas Que foi construído pelos holandeses em 1630 Mas que em 1654, com a expulsão dos holandeses Foi assumido pelos portugueses Em 1684, foi reconstruído com o novo traçado Daí o número de bastiões foi reduzido de 5 para 4 Esse forte que foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1938 Serve atualmente como sede do Museu da Cidade do Recife E o Museu da Cidade do Recife pessoal É voltado para a preservação da história urbana, cultural e social da cidade E saindo aqui do Forte das Cinco Pontas pessoal Vou em direção ao Pátio do Terço Que é esse que vocês estão vendo agora Também no bairro de São José Esse pátio aqui, que ainda é do período holandês E a primeira capela aqui instalada foi do século XVIII E essa daqui foi erguida na metade do século XIX E essa aí é a igreja de Nossa Senhora do Terço E nesse pátio houve momentos marcantes da história aqui de Pernambuco E seguindo pessoal, estamos agora no Pátio do Livramento E aí está a igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos A primeira capela foi construída no século XVII E esse templo aí que foi reformado entre os anos de 1830 e 1856 E aqui fica esse importante pátio Com esse casario muito bonito E um forte comércio aqui no centro do Recife Esse pátio também que tem uma importante história aqui Tanto na história do Recife quanto na história de Pernambuco e do Brasil E mais uma vez a igreja onde acontecem missas Do lado direito, rua direita e do lado esquerdo da igreja fica a rua da Penha Que dá acesso aqui à Praça Dom Vital Aonde fica a Basílica Nossa Senhora da Penha e o Mercado de São José Do lado direito da Basílica da Penha fica a rua das Calçadas Uma rua muito importante aqui no comércio do centro do Recife E esse templo que vocês veem à frente foi construído em um estilo neoclássico Entre os anos de 1869 e 1882 É inspirado na arquitetura da Basílica de São Jorge Maior Diferente do estilo barroco Utilizado na maioria das igrejas do Recife A Basílica da Penha tem arquitetura neo-renascentista E uma obra arquitetônica de vasto conjunto artístico Tanto no seu interior quanto no exterior Então pessoal, é um breve resumo de alguns pontos turísticos aqui Então vai faltar muita coisa mesmo Então seria muitas e muitas horas de vídeo Para poder mostrar tudo isso Acho que cada lugar desse daria um vídeo inteiro Tem muitos detalhes para mostrar a vocês Mas um breve resumo aqui É claro, em outras oportunidades Que eu tiver de via Recife também Vou filmar mais coisas para vocês Contando mais da história, mostrando mais a cidade Então agora pessoal, vamos aqui no Mercado de São José Que é o mercado público mais famoso aqui da cidade E esse mercado pessoal foi inaugurado em setembro de 1875 E tem uma arquitetura em ferro típica do século XIX A inspiração veio do Mercado Público de Grenelle em Paris E o mercado de São José ocupa uma área coberta de 3541 metros quadrados O mercado tem 12 pavilhões E tem mais de 540 boxes E aqui como vocês estão vendo Tem artesanatos em barro, corda e palha O que faz do mercado uma atração turística Então pessoal, vocês estão vendo a variedade de artesanato que tem aqui Os preços são bem bacanas E para quem procura aquelas camisetas pessoal Com o nome da cidade de Recife, de Pernambuco, Olinda Aqui no Mercado de São José tem Tem vários artesanatos também Que são típicos do interior do estado Porta-retrato com o nome da cidade de Recife Imãs de geladeira também Chaveiros Então é muito bacana aqui visitar o Mercado de São José Além do outro pavilhão onde tem peixe, tem crustáceos Que é justamente aqui nessa parte Então esse pavilhão aí você vai encontrar A parte de alimentos aqui do Mercado de São José E desse lado aqui a parte do artesanato E o segredo aqui no Mercado de São José pessoal É peixinchar bastante Então vamos seguir agora em direção ao Cais de Santa Rita E daqui pessoal, vocês estão vendo a ponte giratória Que é o Rio Capibaribe Essa parte onde eu estou antes era lagada Isso aqui foi aterrado Meu avô que morou aqui em 1940 Ele me contava que essa parte aqui era lagada Inclusive eu vi fotos antigas Que constato que ele falava Ele já morou ali atrás do Mercado de São José E ele me contava muitas histórias aí Do início do século XX De quando ele viveu aqui em Recife Então aqui vocês veem o Rio Capibaribe E a ponte onde eu estou passando É a ponte 12 de setembro Que ao lado dela antes existia A ponte giratória que girava Para que as embarcações pudessem acessar aqui O Rio Capibaribe Vocês estão vendo aí um pescador Muitas pessoas retiram aqui o sustento Da pesca do Rio Capibaribe Ou da bacia do Pina Então o Recife é cortado Por vários rios e canais Então muitas pessoas chamam o Recife de Aveneza Brasileira Fazendo aí a comparação Aquela cidade italiana Onde foi construída dentro daquela laguna Então o Recife não foi construído dentro de uma laguna Mas é cortado por vários rios e canais Inclusive muitas partes aqui do centro do Recife Foram aterradas desde a época do período holandês E a ponte giratória ficava do lado dessa ponte aqui pessoal Que é aqui um dos charmes da cidade É justamente esse conjunto de pontes Que ligam um bairro ao outro Estamos indo em direção ao bairro do Recife Que é uma ilha Aquela ponte ali na frente É a ponte Maurício de Nassau Onde vamos passar por lá depois Então vocês veem o contraste aqui Do antigo com o novo Então prédios modernos Que ficam ali no bairro da Boa Vista E esses prédios antigos Ali se encontra o cajo do imperador Enquanto fazia as filmagens O tempo estava bem nublado Então foi durante a tarde Durante a manhã o céu estava aberto Mas durante a tarde ficou bem nublado Mas eu não deixei de aproveitar a oportunidade E registrar essas imagens para vocês E aí na frente o carro de Santa Rita Onde está sendo construído uma marina bem moderna E chegamos aqui na Avenida Alfredo Lisboa No Recife Antigo Que é uma ilha Onde se encontra o marco zero da cidade E também o porto do Recife Foi desse bairro Onde a cidade começou E esses armazéns do lado direito do vídeo São modernos Pois os armazéns antigos Já não existem mais Houve aqui uma revitalização do porto Antes da Copa do Mundo E os armazéns ficaram desse jeito aí Então aqui nesses armazéns Esse lá da frente Vocês encontram Alguns restaurantes bem bacanas No bairro do Recife aqui Tem um casario secular Muito bonito Onde fica também a Rua do Bom Jesus Que eu vou passar lá também Que foi eleita aí Não sei se foi por alguma revista Um site que elegeu a terceira rua mais bonita do mundo E nós vamos passar lá também Então pessoal Quem quer ver Recife assim em detalhes Bem com calma Mostrando cada pedacinho das ruas Dos lugares Praia de boa viagem e tal Acompanhe o canal do Givanilson Berg Então o canal dele Ele faz aí Os vídeos de bicicleta Então mostra com bastante detalhes Pra vocês Então se vocês querem conhecer Recife aqui Com uma riqueza de detalhes Bem legal Acompanhe o canal do Givanilson Berg Eu aqui estou fazendo apenas um resumo Então como eu falei Tem muita coisa pra mostrar na capital pernambucana Eu conheço o Recife já Há um bom tempo Tenho o mapa dessa cidade decorado na cabeça Sempre estudei a história de Recife Eu acho muito interessante Muito bonito A única coisa que eu não tenho É só aquela questão que muitos recifenses tem De dizer que tudo de Recife é o maior do mundo É o melhor do mundo Eu antes tinha isso também Mas depois de você começar a estudar as coisas E começar a ver Vê que não é a realidade Mas que Recife é sim Uma cidade encantadora E maravilhosa E com uma riqueza cultural histórica gigantesca Recife que foi fundada aí No ano de 1537 E isso em 12 de março E em 2021 A cidade completou 484 anos Em 2037 E a cidade vai fazer 500 anos Olha só que bacana E estou passando aqui Em frente aos restaurantes Indo em direção ao marco zero da cidade Onde fica o letreiro com o nome Recife E aqui chegamos pessoal Na praça Rio Branco Onde se encontra o marco zero da cidade E esse conjunto arquitetônico maravilhoso Aqui também Fica o centro de artesanato de Pernambuco E aqui do marco zero São medidas todas as distâncias Para todos os municípios de Pernambuco E tem um desenho aqui no meio da praça Rio Branco Onde está o marco zero Que se chama Rosa dos Ventos Que foi feita pelo pintor pernambucano Cícero Dias E o marco zero pessoal Foi criado em 31 de janeiro de 1938 Pelo Automóvel Clube de Pernambuco E aí está o marco E tem também aqui na praça Um busto do Barão do Rio Branco Eu quero pedir desculpa a vocês Que eu não filmei Mas fica bem ali na frente Em frente ao artesanato de Pernambuco E a escultura foi colocada ali em 1917 Então dá para ver mais ou menos Só não filmei de perto Desse lado aqui Onde tem os armazéns Com os restaurantes Tem o letreiro com o nome Recife Onde várias pessoas tiram fotos O letreiro agora é bem colorido Antes ele era azul e branco E lá na frente Depois do letreiro Está a estátua de Naná Vaz Concelo Que era um pernambucano Percussionista muito famoso Inclusive faz parte aí do circuito da poesia Que também daria um vídeo bem legal Infelizmente pessoal Tem esse prédio feioso preto aí na frente Tirando toda a harmonia Do conjunto arquitetônico aqui Da praça Rio Branco Antes daquele prédio preto Existia aqui Outro edifício semelhante A esses que vocês estão vendo Aquele amarelo lá É o prédio da Caixa Cultural E aí está a pintura Rosa dos Ventos E as pessoas aproveitando Para registrar suas fotos Aí está a Avenida Alfredo Lisboa E esse conjunto arquitetônico Muito bonito Avenida Alfredo Lisboa Que corta aqui o bairro do Recife Começando da ponte giratória Passando aqui no marco zero E indo até o terminal de passageiros No início do século passado Aconteceram grandes reformas Aqui no bairro do Recife Entre elas está aqui o marco zero Aí está o quilômetro zero Que como eu falei Mede todas as distâncias Para as terras aqui de Pernambuco Do lado norte aqui do marco zero Está o artesanato de Pernambuco E as peças aí custam uma fortuna Mas são peças muito bonitas E bem feitas E eu entro somente Para apreciar as peças Pois com o preço que é Não dá para levar para casa Então brincadeiras à parte Mas é um lugar muito bonito Que vale a pena ser visitado E ali está O Parque das Esculturas De Francisco Brenan Que foi construído no ano 2000 Naquele dique Aqui no estuário do Rio Capibaribe Em comemoração aos 500 anos De descobrimento do Brasil E aqui no marco zero Tem embarcações Onde você pode tomar E chegar até lá No Parque das Esculturas A vista a partir de lá É maravilhosa Então pessoal Vamos seguindo aqui Pela Avenida Alfredo Lisboa E aí está o Museu Cais do Sertão Que é um espaço interativo Sobre o Sertão E Luiz Gonzaga E é um dos mais modernos Equipamentos culturais do Brasil Fica aqui bem ao lado Do marco zero Do artesanato de Pernambuco E bem em frente aqui Ao museu Está a Torre Malakoff Foi construída no século XIX Para servir como observatório astronômico E portão monumental Do Arsenal da Marinha E a característica militar Está aí Na sua arquitetura Lembrando também A Mesquita do Oriente E essa torre Que foi transformada Em um espaço cultural Com destaque para a música E a fotografia Segundo as informações A entrada é gratuita Funciona de terça a sexta E daqui Pela venda ao Freire do Esboa Se você seguir Vai chegar no terminal Marítimo de passageiros Aqui do Recife O porto do Recife Também se encontra Lá na frente Para lá também Fica o Forte Dubrum Que eu não vou mostrar Aqui nesse vídeo Infelizmente Mas teremos outras oportunidades Se Deus quiser Então pessoal Esse prédio amarelo Aí muito bonito É a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação Um prédio Que tem uma arquitetura Incrível Em um estilo eclético Foi uma das primeiras Edificações a serem erguidas Na zona portuária do Recife No ano de 1919 E é tombado Pelo patrimônio histórico E como vocês viram Bem ao lado da Torre Malakoff E bem ao lado pessoal Se encontra a Capitania dos Portos Que fica nesse bonito palácio Aqui na rua de São Jorge E aqui onde acontecem Cursos para aquaviários E também o cadastro De embarcações Então essa é a rua de São Jorge Onde tem uma fábrica bem antiga Que era Moinho E agora os prédios Estão sendo restaurados E vocês estão vendo pessoal Esse conjunto arquitetônico Histórico e cultural Aqui do bairro do Recife É muito complexo E fica um ao lado do outro Tem muita coisa para contar Então aqui Estamos nessa parte de trás Da Torre Malakoff E a partir daqui Eu vou acessar A Praça do Arsenal Aí está o portão Que era o portão de entrada Dos marinheiros A única coisa pessoal Que eu não acho legal Aqui é a questão Desse monte de fio De internet Atrapalhando a visão Dos prédios Assim na câmera Eles não são tão Fortes Mas você presencialmente Você Se sente assim Meio incomodado Com tanto dos fios Nas fachadas E os prédios Isso aqui deveria ser Embutido pelas calçadas Como é Em alguns lugares Do mundo E aqui pessoal A Praça do Arsenal Onde seu nome verdadeiro É Praça Arthur Oscar Foi dada em homenagem Ao general Que comandou a quarta E última expedição Contra o Arraialdo de Canudos E aqui ao redor da praça Tem importantes prédios Que merecem ser visitados Além da praça É claro E essa praça pessoal Foi projetada Pelo paisagista Roberto Burler Marques E é composta Por várias palmeiras imperiais Como vocês estão vendo aí E como vocês viram Aqui na praça Os prédios Tem a Torre Malakoff A Capitania dos Portos Tem também A Embaixada Pernambucana Que é esse prédio amarelo aí Que é o Museu De Bonecos de Cera Aqui nessa parte Também fica A Central de Atendimento Ao Turista Logo ali na frente Tem o Teatro Mamulengo Que é o prédio rosa Com os detalhes em verde Que vamos passar também Ali em frente E também Tem o Passo do Frevo Que é o prédio branco No lado esquerdo do vídeo Que eu vou passar lá em frente também E é claro pessoal Que Recife não tem somente Esses pontos Aqui no centro da cidade Tem vários outros Espalhados Em outros bairros Também pontos históricos Recife também Que tem várias partes Maravilhosos Teatros Tem shoppings modernos Assim como qualquer outra Capital brasileira E aqui em frente pessoal Esse prédio branco Com as janelas e portas verde É o Passo do Frevo O Frevo Que é um ritmo musical Com origem aqui No estado de Pernambuco Mais precisamente Aqui na cidade do Recife Ganhou aí Esse prédio Denominado Passo do Frevo E localizado aqui No bairro do Recife É um espaço Dedicado a difusão Pesquisa Lazer E informação Nas áreas da dança E música do Frevo Visando propagar Sua prática Para as futuras gerações E aqui tem Escola de música Escola de dança Centro de documentação E exposições A história do Frevo É contada em vídeos Numa linha do tempo E no centro de documentação Maestro Guerra Peixe Que reúne documentos E informações Relativos ao universo do Frevo E caminhar pelo bairro do Recife Pessoal É uma verdadeira viagem Ao passado Onde vocês veem As marcas históricas Nessas fachadas De prédios Que são impressionantes Praticamente em todas as ruas Aqui do Recife Antigo E eu amo essa arquitetura Dá muito prazer Caminhar por essas ruas E deixa eu te mostrar Aqui na frente Que sempre tem Essas placas Com um mapa E mostrando também Os pontos turísticos De cada Pedacinho da cidade Que você está Não tem somente Aqui na Praça Tua Sinal Mas tem em outras partes Da cidade Então daí Você se localiza bem E agora vamos em direção A Rua do Bom Jesus Então vocês estão vendo Que é tudo aqui Um do lado do outro E bem aqui do lado Desse edifício Rosa Pessoal Onde tem o guarda ali Tem o museu A céu aberto Que foi descoberto em 2005 Onde foram encontrados Restos da fundação Do bairro do Recife Onde se diz Que essas fundações São de meados Do ano De 1684 E 1685 E aqui A Rua do Bom Jesus Que foi eleita A terceira Mais bonita Do mundo Bem aqui Fica Os trilhos Que eram Dos bondes No período Da ocupação holandesa Vários judeus Vieram se estabelecer No Recife Precisamente Na Rua do Bom Jesus Por este fato A rua ficou conhecida Como Rua dos Judeus Em referência A liberdade do credo A rua é considerada A mais antiga do Recife E assim é chamada Por causa Do Arco do Bom Jesus Que existia Como a porta De entrada Da cidade E conta a história Que os judeus Foram expulsos Daqui pelos portugueses Por conta Do fim Da ocupação Holandesa No Brasil Também perderam A liberdade De praticar Sua religião Os judeus Que vieram Justamente Com os holandeses Quando conquistaram Parte do nordeste Brasileiro E os judeus Tentaram voltar A sua terra natal Que era a Holanda Mas no caminho Houve uma tempestade E os desviou O navio foi saqueado Por piratas E o grupo foi resgatado Por uma fragata francesa E levado a Jamaica Então colônia espanhola E acabou preso Por causa Da inquisição espanhola Mas graças A intervenção Do governo holandês Foram liberados E por motivos financeiros Parte Seguiu para um destino Mais próximo Do que a Europa A colônia holandesa De Nova Amsterdã Atual Nova York E aí está A antiga sinagoga Carraus O Israel Que é a sinagoga Mais antiga Das Américas Então pessoal Segundo a história Resumindo Os judeus Foram expulsos Aqui pelos portugueses Que não toleravam A religião deles E fugindo O navio Se desviou Por conta De uma tempestade E foram saqueados Por piratas Daí presos Por uma fragata Francesa Que era Da Espanha Daí eles foram presos E foram libertados Depois Por uma intervenção Dos próprios holandeses É claro Por conta de dinheiro E daí Parte deles foram Para Nova Amsterdã Da onde Ajudaram na fundação E os domingos Acontece aqui Uma feira Bem bacana Tem artesanato Tem a parte Gastronomia Se você quer comer Aquela tapioca Muito boa Vem aqui na rua Do Bom Jesus Aos domingos Na feirinha Também tem o tradicional Bolo de rolo Que é um dos símbolos Aqui de Pernambuco Então quem visita Do freire Do freire Ou mestre capiba Recife é uma verdadeira Fonte de poetas E não é por acaso A cidade reservou Um roteiro turístico Justamente ligado A esta área cultural São esculturas Em tamanhos semelhantes Aos seus personagens Originais Realizadas em pontos Representativos Da cidade E nesse roteiro cultural Você vai ter um passeio Por cenários Apaixonantes do Recife Para conhecer mais Sobre os grandes mestres Que habitaram a cidade E olha só nessa parte Que bacana pessoal O emaranhado De trilhos de bondes Então aqui Estamos ainda na rua Do Bom Jesus Que se estende Até lá mais na frente Na avenida Marquês de Olinda E daqui Eu quero mandar Os abraços Desse vídeo Um abraço Para a Sônia Maria E seu filho Erisson Um abraço Para o José Valdivino De Condado Em Pernambuco Um abraço Para o Alexandre Freitas De São Paulo Para o irmão Isaac De Sertãozinho Para o Sandro Deidison Do Cabo De Santo Agostinho Um abraço Para o Carlão De São Paulo Um abraço Para o Sueliton E a esposa Eliane E um abraço Para a Sineide Souza De Moreno Pernambuco Então olha só Que bacana Lá no final Da rua Do Bom Jesus Na avenida Marquês de Olinda Está aquele prédio Da Folha de Pernambuco E os outros Que ficam ao seu redor Também Muito bonitos E imponentes E agora Eu vou seguir Pela avenida Rio Branco Para trás Fica o marco zero E seguindo nessa direção Você vai ter a ponte Buarque de Macedo Essa aqui é a rua Do Bom Jesus De onde Eu vim agora Então aqui no bairro Do Recife Não precisa você andar Tanto Para conhecer Tantos lugares históricos Que ficam próximos Um do outro Lembrando que não só tem O bairro do Recife Eu vim lá do bairro Do São José Agora eu vou caminhar Pela avenida Rio Branco Que é uma avenida Onde não passar carro Aqui ó Nessa direção Que vocês estão vendo Lá onde está Aquele ônibus É a ponte Buarque de Macedo Que liga aqui O bairro do Recife Ao bairro de Santo Antônio Lá do outro lado Fica o Palácio do Governo Na Praça da República Que eu também Vou passar por lá Então aguarda aí E essa via Pessoal nasceu Após a demolição De aproximadamente 480 imóveis Do bairro do Recife Em uma Das remodelações Da zona portuária Da cidade Nos finais de semana Essa rua aqui É bastante frequentada Tem algumas estruturas Como vocês viram Quer dizer Desculpem Avenida Então a avenida Aqui ela é somente Para pedestres Tem as árvores Para fazer uma sombra Legal Além desse conjunto Arquitetônico Maravilhoso Ao redor É uma avenida Espetacular Um lugar que você Também não pode Deixar de conhecer Ao vir Aqui no Recife Então eu quero Pedir desculpas Por alguns pontos Que não mostrarei Aqui do Recife Antigo Por exemplo A Rua da Moeda A Rua da Moeda Que fica bem próxima Daqui Tem esse nome Porque lá Era onde funcionava A antiga Casa da Moeda Instalada no local Pelos holandeses Ainda em 1645 Para pagamento Dos soldados E funcionários Do governo holandês E tem também Aqui as bicicletas Do Itaú Que ficam espalhadas Por vários pontos Aqui da cidade E você pode Também fazer um passeio De bike Assim como eu faço No litoral sul De Pernambuco Lá no litoral norte De Alagoas Faço meus vídeos De bicicleta Então dá para alugar Também uma bike Aqui em Recife Para conhecer também Aqui os pontos Turísticos de bicicleta Inclusive aos domingos É bastante movimentado Aqui Tem algumas ruas Que o pessoal Coloca uns cones Fica lá reservada Aquela faixa Só para ciclistas Recife tem Várias ciclofaixas Tem a ciclovia Em boa viagem também O que facilita Aí o tráfego Dos ciclistas E aqui ó pessoal Estou no cais do Apolo E daqui Se avista aí A ponte Buarque de Macedo Lá do outro lado O cais do Imperador E o bairro de Santo Antônio Então o cais É um reforço De alvenaria Das margens De um rio ou canal Destinado a conter As águas Ou direcioná-la Também uma elevação De terra ou aterro A margens de rio Lago ou mar Para permitir Facilitar o embarque E o desembarque De cargas E passageiros E aqui em Recife Pessoal no centro Tem bastante cais E cada um Tem um nome E aí está O prédio do Porto Digital Que antigamente Era o prédio do Bandepe O banco do estado De Pernambuco O Recife também É um dos polos Tecnológicos Mais importantes do país E agora Eu vou acessar Aqui saindo Do bairro do Recife Acessar a ponte Maurício de Nassau Que também tem Uma história muito bonita E curiosa Aí na frente Fica a avenida Marquês de Olinda E aqui seguindo Fica o cais Da alfândega Onde tem aquele prédio Amarelo É um shopping Que é o shopping Passa Alfândega E coladinha com o shopping Fica a igreja Madre de Deus E segundo as informações Pessoal Pois eu nunca visitei O shopping O shopping Passa Alfândega Aquele prédio amarelo É um shopping De classe A e B Justamente aí do lado dele O prédio branco É os fundos Aqui da igreja Da Madre de Deus E mais uma vez Repetindo aí Fica o cais Da alfândega Então pessoal Essa ponte Que estamos passando Aqui é a Maurício de Nassau Que fica entre A ponte giratória Que é aquela lá da frente E a ponte Boarque de Macedo Faz a ligação Aqui do bairro do Recife Com o bairro de Santo Antônio Que é isso aí na frente Que vocês estão vendo Segundo a história Foi a primeira ponte De grande porte Do país Essa ponte Que nós estamos passando Não é mais a original A original O início da construção Foi em 1640 Essa atual aqui Foi feita em 1917 Aquele prédio Ali na frente pessoal O mais escuro É o prédio Da prefeitura do Recife Onde tem um mural Pintado com a imagem De Luiz Gonzaga Como eu não passei Lá em frente Da prefeitura Mas dei um zoom Aqui para vocês verem Aonde fica Também no bairro do Recife Antigo Que é uma ilha Aqui na frente O bairro de Santo Antônio São José Também é uma ilha Onde engloba O bairro de Santo Antônio São José Joana Bezerra E Cabanga É uma ilha Chamada de Ilha de Antônio Vaz Então antes Dessa ponte aqui Não tem a ligação Para você acessar A pé Entre os bairros Do Recife E aqui em Santo Antônio Então não tem como Acessar uma ilha A outra Então há uma história Bem extensa Sobre essa ponte aqui Que claro Como o vídeo é resumido Eu não vou contar Toda a história Mas vocês podem encontrar Facilmente na internet E bem ali Pessoal Na cabeceira Daquela ponte Fica a Praça da República Onde se encontra O Palácio do Governo Palácio da Justiça Teatro de Santo Isabel E eu vou para lá Daqui a pouco Aí em frente Seguindo Depois da avenida Que cruza Que é a avenida Martins de Barro Fica a rua Primeiro de Março E aqui fica A rua do Imperador Estamos aqui No cruzamento Com a rua Siqueira Campos E olha só pessoal Esse prédio imponente Com o brasão De Portugal É o gabinete Português de leitura Do Recife E caminhando Da rua do Imperador Em direção ao norte Você sai aqui Na Praça da República Onde tem esse imponente Prédio Que é o Palácio da Justiça Lembrando Estamos aqui agora Na ilha de Antônio Vaz De onde comecei O vídeo lá Do bairro de São José Com a primeira igreja E no bairro De Santo Antônio E esse palácio Foi projetado Pelo arquiteto italiano Diacomo Palumbo Não sei se é assim Se pronuncia E hoje ele abriga O Tribunal de Justiça De Pernambuco E como eu falei Está aqui na Praça da República Na ilha de Antônio Vaz E antes da construção Do palácio O terreno aqui Foi comprado Por Maurício de Nassau Em 1640 Um ano após a aquisição Iniciaram-se as obras De construção Do Palácio de Friburgo Edifício concluído Em 1642 O que foi sede Da colônia Da Nova Holanda E o antigo palácio Assemelhava-se A uma igreja Com duas torres altas Que uma era usada Como farol E a outra Como observatório astronômico E lá está O Palácio Campo das Princesas Que é sede Do governo Do estado De Pernambuco E voltando a falar Do Palácio da Justiça Ainda O antigo foi demolido Em 1774 E em 1787 Por ordem Do então governador Da província José César de Menezes No seu lugar Foi construído O Erário Régio Esse também Demolido em 1840 A pedra fundamental Do atual edifício Foi lançada Em 2 de julho De 1924 Pelo governador Do estado E juiz federal Sérgio Loureto E falando em Sérgio Loureto Desculpem também Eu não vou mostrar Aqui a sede Do Gado da Madrugada Que fica próxima Praça Sérgio Loureto Esquina da rua Do Muniz Com a rua Da Concórdia Bem aqui Está o começo Da avenida Dantas Barreto Que corta aqui O bairro de Santo Antônio E o bairro de São José E aqui em frente pessoal Vamos passar No teatro De Santa Isabel Que é um prédio Com arquitetura Neoclássica Da primeira metade Do século XIX E foi nomeado Em homenagem A Princesa Isabel Segundo a história O início da construção Foi em 1841 E a inauguração Em 1850 Na sua inauguração Ocorreram episódios Importantes E curiosos Da história do Brasil O teatro recebeu Visitantes ilustres Como O imperador Dom Pedro II Foi palco Da campanha Abolicionista De Joaquim Nabuco E nele Castro Alves Conheceu Seu grande amor Eugênia Câmara Olha aí pessoal E segundo as informações Foi o primeiro teatro Do Brasil Projetado por um Engenheiro civil E aqui está pessoal A Praça da República Que como vocês Já viram aqui Fica o Palácio da Justiça O Palácio Campo das Princesas Que é a sede do governo Fica também O Teatro de Santa Isabel E o prédio De Liceu de Artes E Ofícios De Pernambuco Aí está O Palácio Campo das Princesas Esse palácio Foi uma ideia Do governador José César Menezes No ano de 1786 Foi construído em 1841 Pelo engenheiro Moraes Âncora A mando do governador Francisco do Rego Barros No local onde ficava O Herário Régio E o Francisco Rego Barros Ele futuramente Seria o Conde da Boa Vista Também dá nome A avenida muito famosa Do bairro da Boa Vista Em 1859 Esse palácio Sofreu uma reforma Para hospedar O Imperador Dom Pedro II E a Imperatriz Dona Tereza Cristina E suas filhas Daí veio o nome Palácio Campo das Princesas Que inicialmente Esse nome foi dado Ao jardim que tem Aqui atrás do palácio E logo depois Se estendeu também Para o palácio Aqui na frente Na construção do palácio Foi plantado esse baobá Que curiosamente Não é o único Aqui do Recife E agora pessoal Vamos falar um pouco Aqui da Praça da República Que aqui nessa parte O Conde Maurício de Nassau Que é esse da estátua aí Construiu o palácio De Friburgo Ou Palácio das Torres Com sua destruição No século XVIII O local passou A ser denominado Campo do Palácio Velho Depois Quando a tesouraria Da Capitania de Pernambuco Ali se instalou Antes era o Palácio das Torres Passou a ser chamado Campo do Erário Durante a Revolução de 1817 Depois foi chamado De Campo da Honra Também já foi chamado De Largo do Palácio E Campo das Princesas Finalmente Com a proclamação Da República Tomou a atual Denominação De Praça da República E como vocês estão vendo aí No vídeo Tem nove estátuas Que eles dizem De deusas greco-romanas Produzidas em 1863 Pela fundação francesa JJ do seu Elfitz E assinadas pelo Escutor Eugène Louis Lequesne Ali estão Como guardiães do lugar Então Resumindo O antigo Jardim do Conde Maurício de Nassau Deu origem A Praça da República A primeira área verde Planejada do Recife E essa praça Que tem 23 mil metros Quadrados Foi remodelada Por Burle Marques Em 1936 Então Repetindo os anos De construção De cada Construção dessa Ao redor da praça O Palácio do Campo das Princesas 1840 O Palácio da Justiça 1928 O clássico francês Liceu de Artes e Ofícios Que fica ao lado Oeste Do Palácio da Justiça Foi de 1880 E o Teatro de Santo Isabel Em 1850 Então aqui Construções centenárias Em um lugar Muito bonito Com muito verde Que você Precisa visitar Ao vir A Recife E Eu confesso a vocês Que sou apaixonado Por essa cidade Já Desde a minha adolescência E Sempre que eu falo Bem da cidade Eu encontro algumas pessoas Que não gostam Então é aquele caso De amor e ódio Uns amam essa cidade Outros não gostam De jeito nenhum Não sei o porquê Mas gosto é gosto Então ali Pessoal Está a Rua da Aurora Esse rio Capibaribe Que se encontra Logo mais na frente Com o rio Beberibe Onde deságua no mar E ali está O Palácio Joaquim Nabuco Onde foi sede Da Assembleia Legislativa De Pernambuco Entre 1875 E julho De 2017 E bem ao lado Está o Ginásio Pernambucano Que é bem tradicional Fundado no ano De 1825 É o mais antigo Colégio do país Em atividade E lá o fundo Está Olinda Então aí está A Rua da Aurora Com seu casario Muito bonito Essa ponte Que vocês estão vendo No canto direito É a ponte Princesa Isabel Que liga o bairro De Santo Antônio Ao bairro da Boa Vista Que é esse bairro Que vocês estão vendo Aí no vídeo E girando um pouco Aqui pessoal Mais para a esquerda Lá está A ponte Duarte Coelho Que ficou Muito famosa Também Por conta aí Do Gado da Madrugada Que fica em cima Dessa ponte Essa ponte Faz a ligação Também do bairro De Santo Antônio Ao bairro da Boa Vista Bem do lado Direito da ponte Fica o cinema Que fica o cinema São Luiz E como vocês podem ver Conhecido aqui no centro Do Recife Estamos na Rua do Sol E aí fica o cruzamento Da Rua do Sol Com a Avenida Guararapes Também com a ponte Duarte Coelho Repetindo que a ponte Duarte Coelho É onde fica o maior bloco Carnavalesco do mundo Que é o Gado da Madrugada Fica aqui o Galo No meio dessa ponte Mais uma vez Lá do outro lado A Rua da Aurora E o bairro da Boa Vista Aqui também fica Um dos corredores De ônibus Mais importantes Do Recife Ali no meio Fica a Avenida Conta da Boa Vista Uma avenida também Que tem um comércio Bem forte Além de um shopping E aqui pessoal A Avenida Guararapes E essa avenida Foi projetada Na década de 1920 Pelos engenheiros José Estelita E Domingos Ferreira E bem lá na frente Pessoal Fica a Praça da Independência Onde era a sede Do Jornal Diário de Pernambuco Infelizmente não vou mostrar aqui E aí está A Ponte da Boa Vista Conhecida aqui Como Ponte de Ferro Que tem uma história Bem bacana também E esse formato Que a ponte Apresenta hoje Pessoal É de 1874 E essa ponte aqui Liga duas ruas importantes Aqui no centro do Recife Que é a Rua Da Imperatriz Tereza Cristina E a Rua Nova E aqui ó pessoal Está a Casa da Cultura De Pernambuco Que foi inaugurada Em 25 de Abril De 1855 Que era a antiga Casa de Detenção Do Recife É uma das maiores edificações Do século XIX E está localizada Próxima a duas expressivas Obras deste século A Estação Ferroviária do Recife E a Ponte 6 de Março Mais conhecida Como Ponte Velha E esse prédio Funcionou 118 anos Como presídio Hoje É um centro De artesanato Muito importante Aqui de Recife E aqui está a Estação Central Capiba Que é o Museu do Trem Que foi inaugurada Em 25 de Outubro De 1972 E desativada Em Outubro De 1983 Atualmente Conta com a exposição Chegada e Partida A Memória do Trem Em Pernambuco E a Estação Capiba Foi inaugurada No final de 2014 Ou seja É o requalificado Museu do Trem Que é considerado O primeiro do Brasil E o segundo do gênero Na América Latina E aí está O monumento A Luiz Gonzaga Aqui na Praça Visconde De Mauá Então pessoal Quero pedir desculpa A inúmeros lugares Que faltou aqui Eu sei que tem Muitas coisas Para mostrar Então Foi somente Um resumo Aqui para vocês Verem mais ou menos Estou aqui Encerrando o vídeo Na Via Mangue Com esse pôr do sol Maravilhoso Se eu pudesse Viveria por aqui Contando histórias De Recife Para vocês Mostrando cada pedacinho Da cidade Eu amo essa cidade Conheço bem o lugar Mas infelizmente Eu moro a mais de 100km de Recife Mas sempre que eu puder Fazer algum vídeo Por aqui Estarei por aqui Mostrando Recife Para vocês Mas tem aí O canal do Givanilson Berg Que traz informações Maravilhosas E detalhes Desta cidade Então agradeço De coração A todos vocês Muito obrigado Pessoal Desculpa qualquer coisa Desculpa a simplicidade E até o próximo vídeo Valeu Música 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 Música